Olá, meu nome é Ria Frederico e hoje eu sou o repórter por um dia do programa da E-Social TV. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para crianças e adolescentes, o bullying. Roda a via, Tiago! Sou filha de ver. Ria Frederico. Ana Júlia. Mariana Martins Ferreira. Ethelma Tavares de Souza. 14 anos. 11 anos. Tenho 14 anos. 12 anos. Trabalho como consultora em direitos da criança e do adolescente e políticas públicas. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Eu moro com a minha avó e com a minha mãe. E com o meu irmão. Com a minha mãe. Minha mãe e meu irmão. Ah, eu gosto de cantar, eu gosto de tirar foto, me distrair um pouco. Ah, eu gosto, nas horas vagas, quando eu chego da escola, eu gosto de brincar com o meu amigo, com a minha prima. Que a vida é trimbala parceiro e a gente é só passageiro pra X a parte. Eu gosto de sair, encontrar minhas amigas, sair pra comer. Assim, há um pouco distrair a cabeça. Cantar, mexer no celular e brincar com o meu primo. Eu, eu penso ainda, eu quero, tipo assim, eu quero ser cantor, não sei ainda. Eu não penso muito ainda nisso. Ah, não sei. Ainda tenho minhas dúvidas. Juízo. Eu sonho, tenho um sonho assim, que é pegar e cursar a faculdade de engenharia mecânica. Porque é muita coisa, né? Porque o tempo passa, as coisas mudam. Então, eu acho que quando eu tiver um pouquinho mais de idade, eu penso nisso. Por conta da minha mãe ter falado bastante sobre essa faculdade, de eu ter amigos que também pensam em fazer essa faculdade. E eu acho que é o que eu gosto, o que eu vou gostar de fazer. Porque eu admiro as mulheres que escolheram essa profissão e eu gosto muito. A escola representa o lugar onde eu vou aprender, vou passar a maior parte do meu tempo lá e o que vai me ajudar no meu futuro. Tudo, porque é nela que a gente aprende as coisas. É nela que a gente convive quase o dia inteiro e é isso. Eu acho que a escola é um local onde você pode aprender, que você tem sabedoria. Que é onde você tem aquela força que te dá, porque você é a fonte da sabedoria da escola. Ah, eu gosto, mas tem partes que não muito. O que eu mais gosto da escola? Nada. Nada. E infelizmente eu não gosto de nada. Ah, eu gosto das matérias de matemática, português, história, geografia. E é a que eu gosto mais. Talvez, hora de ir embora. E o que eu gosto é viver da paz e as aulas legais que eu tenho. Eu acho que a escola é importante porque é nela que a gente passa bastante tempo e é com o professor que a gente aprende. Tem uns alunos que não respeitam, mas parece que quando a gente quer prestar mais atenção, é que eles, sabe, juntam mais com a gente. Quando a gente mostra interesse, eles começam a ajudar, a gente tem um desenvolvimento melhor. E é uma coisa aleatória da vida, porque todo mundo passa por uma escola. E, tipo assim, não importa a idade, não importa o jeito que você é, você vai mostrar pra pessoa que você é diferente, que a pessoa tem que te conhecer pra você ser diferente, entendeu? É, do começo do ano pra cá eu tive bastantes amigos, assim, que passou um pouco pela minha vida, por essa fase, e depois teve que sair da escola. E tem agora alguns que eu convivo bastante e que são bons pra me pegar, conversar sobre tudo, essas coisas. O que eu não gosto é quando as pessoas fazem bullying com os outros, com os meus amigos, comigo mesma. O que caracteriza o bullying? São atos, tá, de violência verbal ou violência física, que acontecem repetidamente, feito de um aluno ou mais, contra um ou mais aluno. Bom, às vezes é sofrido e às vezes é sério. Porque, nas escolas, tipo, não importa se é pequeno ou grande, todo mundo vai ter um cabelo diferente, uma pele diferente, e às vezes as pessoas não te aceitam, por conta de achar que você, tipo assim, ah, ela tem o cabelo ruim, não lava o cabelo, não vai ficar perto dela que eu vou ficar com piolho. Às vezes as pessoas, tipo, não sabem o que tem dentro de você, pra você poder se expressar, entendeu? E, tipo assim, é... Como que eu posso explicar um jeito? As pessoas não te aceitam do jeito que você é. Elas querem que você seja do jeito que elas querem que você seja. E isso, às vezes, pode machucar um pouco, porque é uma coisa... Como que eu posso explicar? É... Dói. Às vezes as pessoas doem por causa que a gente quer tentar conversar, quer ajudar, quer saber como que a pessoa é, e a pessoa não tá nem aí pra você, porque você é diferente. Por que que essa criança ou esse adolescente se torna alvo de bullying, né? Então, geralmente, ele já tem algumas características propícias. Por exemplo, é aquele aluno que é muito tímido. Então, se ele é muito tímido, vai ser difícil ele procurar ajuda. Exatamente por essa característica, tá? De ter a dificuldade de pedir ajuda, é que ele se torna alvo do bullying. Bullying é uma maneira de você pegar e... Você, se é uma pessoa que faz bullying, é uma coisa muito triste você ter que se atribuir. Porque eu, eu sofro e vejo algumas pessoas sofrerem também. Por causa que não reconheço. É porque eu já, eu já, eu já, eu sofro ainda. Porque eles me chamam de gordo, de cabeça de rolom, de... e mais alguma coisa. Eu fiquei bem triste, porque a pessoa que fez o bullying comigo falava que era minha amiga. E aí, ela acabou fazendo essa brincadeira de mau gosto. Só que daí, eu acabei a amizade, não conversei mais e nem cumprimento. É importante também ressaltar que o bullying na escola, geralmente, ele acontece longe dos adultos. Então, é longe do professor, longe do pedel, do servente, da escola. Então, sempre repetitivos, sempre provocantes. Geralmente, humilha mesmo a pessoa que é algo do bullying. Eu vejo o bullying de uma maneira sofrida. Porque a gente sempre tem o melhor pra oferecer pras pessoas e as pessoas, às vezes, não dão valor. Porque a gente pode ajudar a pessoa, só que, às vezes, essa pessoa não quer a nossa ajuda, sabe? Por mais, o bullying, pra mim, é uma coisa que não deveria existir. Porque, é... Como que eu vou explicar? Porque você tem o melhor pra oferecer, você quer ajudar e você... A pessoa não vai querer uma ajuda, por causa da sua aparência, por causa que você é por fora. Hoje em dia, as pessoas não estão mais pensando no que você é por dentro do que você tem a oferecer pra ela. Elas só estão vendo a aparência, só. Por causa que é uma coisa muito errada. Pra mim, eu não gosto de bullying. Por causa que você não sabe o que você tem pra... Pra que você gosta da pessoa, expressa aquele pra pessoa. Como a criança saber o que é certo ou errado é muito complexo. Então, aí envolve questões de educação, envolve questões escolares, envolve questões de limites. Nós temos hoje um problema muito grande com os limites. E a consciência dessa criança. Se ela não sabe que é certo ou é errado, precisa de um adulto pra lhe dizer e pra mostrar que é errado. E por que que é errado? Ah, eu me sentia mal, né? Porque não tem o que eu falo... Como que eu vou explicar? É... Era difícil, porque ao mesmo tempo que eu tentava falar, pegar e falar alguma coisa pra pessoa pegar e parar, era tipo... Só piorava as coisas. Porque eles continuavam e faziam pior. Me recuperei. Porque a minha mãe sempre andou conversando comigo. O ideal seria procurar ajuda. Que tipo de ajuda? Avisar o adulto que estiver mais próximo. Conversar com a sua família, conversar com o professor, conversar com alguém. Mas dificilmente ele vai fazer isso. O que eu tenho a dizer pra essas crianças e adolescentes que estão passando por essa fase, que a gente tem que ser forte. Não deixar se levar por conta disso, porque quanto mais a gente junta, a gente guarda mais isso. A gente tem que chegar a conversar. Porque quanto mais a gente guardar pra gente, mais a gente ficar guardando, vai ser pior. Porque vai ter uma hora que a gente vai chegar, a gente vai explodir. Que a gente não vai mais aguentar. A gente vai ter que falar. E nessa de falar, só vai piorar as coisas. Porque eles vão falar que a gente é fraco. Que a gente só tá fazendo isso pra pegar e chamar atenção. Que é só uma brincadeira. Que a gente não sabe brincar, a gente não sabe voar. E a gente tem que ser forte. Só isso que eu tenho pra pegar e falar. Porque se a gente não for forte, a gente não chegar e pegar e falar assim, ó, tá acontecendo isso, eles tão me zoando, tão fazendo essas coisas, a gente vai acabar ficando pior. Isso vai piorar as coisas. E é difícil. Outra coisa também muito importante, o professor, ele precisa aprender a identificar essas situações, ele precisa se conter também. Porque às vezes o que que acontece? Um menino xinga o outro ou apelida o outro, chama de algum nome pejorativo e o professor dá risada. Ao acontecer isso, o professor, tá? Ou seja que funcionário for da escola, que ele tem mais contato com o professor, ele está sendo contor do bullying. Mesmo sem saber. Então, quando nós falamos em distinguir o certo e o errado, eu coloco a questão da consciência. Então, se nós falamos que criança precisa ter consciência do certo ou errado, que adolescente precisa ter consciência do certo ou errado, os adultos mais ainda. Até porque são os adultos que orientam e são os adultos que vão dizer isso está errado. São os adultos que vão trabalhar o bullying dentro da escola. O combate e a prevenção. Então, é muito importante que eles estejam conscientes também. Que não liga pra isso. Isso daí é só uma coisa... É muito ruim? É. Mas não precisa abaixar a cabeça pra essas coisas. Eles não mudam a sua vida. Caso de Deus. É que a cabeça seja feliz. É difícil? É. É sofrido? Muito? Eu sei muito bem como é isso. Por causa que eu vejo isso no dia a dia e vivo isso no dia a dia. Então, é... Tenta ser o que você é. Mostra pra pessoa o que você é. Não, tipo, não mente nada, sabe? Seja o que você é, independente de tudo. E se ela não gostar de você, vida pra sempre. Segue a sua vida. Porque elas não vão mudar nada na sua vida. Simplesmente nada. Pra não ligar, pra pegar e entrar pro ouvido, sair pelo outro, levantar a cabeça e se continuar, falar com seus pais pra eles tomarem uma providência. Que eu espero um mundo melhor. Com aquele Brasil que eu quero, né? O Brasil que eu quero é que as pessoas te aceitam do jeito que você é. Não pela aparência, não pelo jeito que você é. Pelo, tipo, assim... Ah, você tem um cabelo ruim. Que elas possam te conhecer pra poder te julgar. Aliás, quem são elas pra julgar, né? Eu penso que não exista mais isso. Que todo mundo é igual, a cor do sangue é igual. Não muda nada. Eu espero que seja um futuro, assim, que não tenha mais essas coisas. Tipo, o bullying, a gente pare de sofrer esses preconceitos e que as pessoas tenham mais consciência. Que isso pode prejudicar a gente. Que pode trazer alguns casos que já passou na televisão. As pessoas que sofriam bullying e se revoltou. Chegou e fez coisas sem pensar. E essas são uma das consequências do bullying. Eu espero que não tenha mais no futuro. Que ninguém tenha que passar mais por isso. Porque é ruim demais. Mas às vezes também o que acontece? Essa pessoa acaba explodindo. Aí tem até uma reação desmedida. Por quê? Porque ela foi durante... Ela foi alvo de bullying durante sucessivos anos. Foi acumulando, acumulando aquilo que não foi tratado. Chega uma hora que ela explode. Ou explode. Comete suicídio ou comete algum ato violento contra outra pessoa. Ai, eu espero que não tenha mais isso. Que as pessoas sabem e que entre na cabeça dessas pessoas a diferença. Porque na minha cabeça fica, se todo mundo fosse igual, não ia ter graça nenhuma o mundo. Então eu espero que na cabeça dessas pessoas entre isso. Ser feliz por mim é sorrir. Estar sempre com as pessoas que me fazem bem. O que é que tem aqui? Ser... Ah, acho que é isso. Estar com as pessoas que me fazem bem, as pessoas que me fazem sorrir. E estar sempre ao redor de quem eu amo, de quem me ama. Ser feliz é alegria, viver bem, não ter essas coisas de bullying, te chamar de gordo, feio, essas coisas. Viver em paz com os seus amigos, não ligar para as pessoas e ser feliz. Viver em paz com os seus amigos, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas. Viver em paz com os seus amigos, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas. Viver em paz com os seus amigos, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas, não ligar para as pessoas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E transformando vidas. Até mais.